Zoé, eu não já falei pra você parar de morder isso aí? Não já falei? Você já ficou doente pegando isso aí, você vai querer continuar, né? Pessoal, olha o tamanho dessa neném, como ela cresceu. Sai daí! Sai daí! Terrorista! Cadê ela? É, galera, às oito aqui dá bastante trabalho, mas eu prefiro mil vezes assim do que quieta do jeito que tava esses dias. O que você tá olhando pro pai? Vai subir na cama? É.